E aí, flores! Hoje a gente tá aqui pra fazer resenha de um produto que tanto eu, quanto a Larissa, nós estamos amando muito, que é o corretivo Yellow da Mary Kay. Isso mesmo, esse produto aqui, ele tem a cor amarelada, né, pelo patronalmente ele diz. E aí uma vez eu até fiz um post no blog explicando sobre as cores de corretivo e tudo mais. E a cor amarela é indicada pra, tipo, anular, vamos dizer assim, tipo, cores mais rocheadas, sabe, ou meio amarronzadas, mais ou menos, tipo, de corretivo, de olheira. É, de olheira mesmo. E é por isso que eu gosto pronta. É, eu também. E ele também cobre um pouco espinha, mas se ela tiver muito, muito, muito vermelha, aí não. Mas se tiver aquela vermelhidãozinha, assim, sabe, ele também cobre muito bem. É, a questão da olheira, gente, ele é, assim, incrível, incrível mesmo. É, uma vez eu tava me maquiando, até pro Natal, e aí a minha irmã tava reclamando que eu tava com muito olheira, porque eu falei, vem aqui, eu vou dar um jeito disso agora. Aí eu peguei, usei, ela amou e pegou e comprou pra ela. Porque ela, nossa, ela sentiu muita diferença. Ela, nossa, se que não dá muita diferença. Dá muita diferença. O bom dele é que ele não acumula nas linhazinhas, sabe? É. Porque eu tenho, no outro corretivo, que ele acumula, o que eu passo por cima, ele dá uma acumuladinha, né? Passo por cima porque não é no momento, não é sempre que eu passo, mas não é no momento. E ele, assim, dura horrores. Dura muito. E rende muito. Aham. O pouquinho que você pega, assim, pra passar, ele já dá pra cobrir bastante. Isso. Até porque, gente, quando a gente usa um corretivo colorido, a gente passa. E depois passar, tipo, uma base, um corretivo do tom na nossa pele, porque ninguém ia sair por aí amarelo, né? Então, eu costumo passar, eu passo depois da base, mas eu gosto de passar um pó por cima, pra exatamente tirar, né, esse amarelo. E também, é, fixar mais o corretivo, sabe? Dar um acabamento melhor pra esse corretivo. É uma dica, hein, pra quem? Não, né? A gente usa, recomenda. Muito. Eu uso, tipo, sempre, sempre mesmo. Eu também. Toda vez que eu vou sair. Aham. Me maquio ou me maquio? Me maquio. Eu acho. Sei lá. Isso aí. Eu também. Sempre uso. Ele é muito bom. Muito, muito, muito bom. Eu comprei uma vez, mas ele era, tipo, do tom da minha pele. Porque eu comprei exatamente pra poder cobrir a olheira. E aí, eu não tava vendo tanto resultado. Eu passava, e a impressão que eu tinha é que a minha olheira aumentava. Ela, em vez de esconder, ela, tipo, iluminava, sabe? Porque era um corretivo que era do tom da minha pele. Então, ele servia como um corretivo iluminador. E não como um corretivo pra cobrir. Pra cobrir. Porque você não quer que pareça. Mesmo, meio que, meio que não parecia um corretivo. Exatamente. Então, agora a gente vai mostrar pra vocês a diferença. A gente vai tirar a maquiagem. Vai ficar maravilhosos agora, insacríveis. É, pra mostrar pra vocês mesmo a diferença, tá? A gente vai tirar a maquiagem. Gente, como vocês puderam ver, o antes e o depois, ele meio que faz milagre. E ele, assim, minha pele da Carol é, tipo, meio oleosa. Ele dura, assim mesmo. E ele não é tão barato. Não, ele não é tão barato. Eu acho que... Não lembro. Eu também não lembro. A gente vai procurar saber e vai colocar ou aqui no vídeo ou lá no post lá no blog. Mas, assim, vale muito a pena, gente. Muito a pena, gente. Porque dura muito, tá? Dura muito. Dura muito. Dura, tipo, faz um todo. É. E também deixa a opinião de vocês. O que vocês acharam aí do antes e do depois? Se deu o mesmo efeito, se não deu. A gente vai saber a opinião de vocês. Falta, se vocês usam, se vocês já usaram esse e tal. A gente vai adorar saber. Então é isso, gente. E se você gostou, clique em gostei, compartilhe, favorite o vídeo, se inscreva no nosso canal, siga o nosso blog nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho